Casos de doutrinação política em escolas de Ribeirão Preto ganham repercussão. Os pais estão mais atentos ao conteúdo que é passado aos filhos. E até mesmo autoridades do Ministério Público e Poder Legislativo se envolvem na discussão do que pode ou não ser feito dentro de uma sala de aula. O caso que aconteceu recentemente em uma escola municipal de Ribeirão Preto foi parar na polícia. O pai de um menino de 12 anos fez o registro de boletim de ocorrência depois do filho contar que foi interrompido por um professor durante uma conversa. Ele elogiava o presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente outras pessoas, outros filhos também possam estar passando pela mesma situação que o meu filho passou. O que não dá para admitir em pleno 2019, ainda sofremos situações como essa no nosso país. O boletim de ocorrência ainda registra uma enquete feita pelo professor na sala do sexto ano para saber quem era a favor ou contra o presidente. O aluno contou aos pais que foi impedido de entrar na aula daquele determinado professor. Em seguida, o secretário municipal de educação foi procurado e se posicionou. A escola é um ambiente plural, é democrático e a criança deve ter os seus direitos preservados. A gente pretende tratar isso de uma forma bastante especial. Temos aqui psicólogos, uma equipe técnica bastante competente para que a criança tenha a aula normal no seu ambiente adequado com seus colegas. Os casos de suposta doutrinação política dentro do ambiente escolar e a postura contrária dos pais dos alunos tomaram grande proporção não só aqui na cidade de Ribeirão Preto. A Assembleia Legislativa do Estado vai realizar um estudo e até um seminário sobre o assunto. Um dos convidados a palestrar no seminário é o promotor de justiça, Alexandre Marcos Pereira. É um momento de reflexão na condução da educação brasileira. Alguns parlamentares sensíveis a essa demanda da sociedade, a demanda expressiva da sociedade, têm se organizado, têm procurado canalizar esse inconformismo dos pais, esse inconformismo justo. E daí, nesse contexto, é que surgiu, vão ser feitos debates, seminários, eventos em torno desse assunto. Ele fez parte de outro caso recente na cidade, que aconteceu em uma escola estadual, foi exposto por uma mãe de aluno no Jornal da Clube e se tornou uma ação civil pública inédita no Brasil. O Estado está sendo processado para que coloque em prática a fiscalização da educação isenta na atuação dos profissionais. A pena é pagar uma indenização no valor de 500 mil reais por dano moral e a multa de 5 mil reais a cada ato de desobediência. Existem instrumentos para isso, o Ministério Público tem o poder de promover uma ação civil pública, uma ação civil pública é aquela que visa justamente defender o interesse coletivo. A Constituição diz que quando um servidor público, seja professor, seja policial, seja médico, um servidor público, ele prejudica alguém, quem vai responder pelos prejuízos é o Estado, é o município, é a União, conforme o ente público a que ele pertence. O promotor lembra que o ensino no Brasil é regido pela Constituição e que nela nenhuma doutrinação é permitida. É o mesmo que acontece com o posicionamento religioso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Constituição Federal também, assegura como direito da criança não ser explorado, não ser abusado de qualquer forma. Essas leis, a gente pode encontrar no ECA, na própria Constituição, na LDB, que é a Lei de Diretriz e Bases para a Educação, né? E o ECA, ele é bem claro. As crianças, elas estão num espaço, num ambiente escolar para aprender. A figura do professor em posição de autoridade em sala de aula é algo que perdura mesmo com o passar do tempo. Nesse ambiente, há uma postura a ser seguida, que tem um reflexo diretamente com a formação do entendimento dos alunos. Também existe lei que garante ao professor passar o conteúdo, mas o professor, ele tem que estar atento, sim, e adotar uma postura de professor que vai passar o conteúdo, que vai ensinar, que vai... Ele pode, sim, ter uma aula muito produtiva, mas sempre atento para que não tende nem para um lado e nem para o outro. Thaís Montohane para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações, Rafael. Pois bem, Pus, esse é um caso polêmico, né, que levanta muitas discussões. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Vinícius Bugalho. Doutor, o que vem ocorrendo em Ribeirão Preto em resposta a supostos abusos dentro da sala de aula? É uma revolução que deve impactar o ensino em todo o país? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Paulo Pus, Ciatus, que é esse jornal do TV Clube Ribeirão Preto, sai na frente porque esse tipo de abuso, que normalmente é muito escondido, passa aí para a televisão e depois para as mídias sociais. Ninguém mais tem medo de denunciar o ideologismo partidário ou político partidário. Doutor, se faltava coragem para os pais de alunos denunciarem o que eles precisavam, eram bons exemplos? Bons exemplos. E esse pai de aluno, ele sai na frente ao chegar no secretário da educação e colocado na parede a investigar sobre pena de prevaricar e principalmente colocar talvez o Ministério Público, que já tem uma ação civil pública tramitada em Ribeirão Preto, no debate. Mesmo porque a criança tem dispositivos no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que a protegem desse tipo de comportamento dentro da sala de aula. Doutor, a educação, antes de mais nada, é um serviço prestado à população. Colocar ideologias dentro da sala de aula é um desvio de função? O desvio de função fere os artigos 15 e 16 do Estatuto da Criança e Adolescente. Aparentemente, essa investigação pode cair no artigo 242 do Estatuto também da Criança e Adolescente. E certamente o Ministério Público e a OAB devem entrar no caso porque o que o Brasil quer é ciência e não partidarismo ou ideologia política dentro da sala de aula. As leis que já existem dão razão a quem nessa discussão, doutor? O aluno é o pai do aluno. Sala de aula é local de se fazer ciência, difundir conhecimento que nem os países da Ásia e os países hoje tidos como desenvolvidos e não para ficar discutindo política. Se for para discutir política, que seja pela parte do pluridebate, como diz a Constituição Federal. Doutor, o fato do promotor Ribeirão Pretano apresentar um caso emblemático da cidade na Assembleia Legislativa tem qual importância? Importante isso no país. É o primeiro caso em que o Ministério Público paulista, através de respeitado promotor, põe a debate a não ideologia dentro da sala de aula. Direitismo e esquerdismo levam ao extremismo e certamente ao totalitarismo. O promotor sai na frente e também a OAB, que é o órgão de extremo respeito com o digníssimo presidente, também deveria entrar no caso para uma melhor discussão e para que isso não aconteça, porque no final das contas quem vai pagar toda essa conta é o contribuinte paulista e Ribeirão Pretano. Doutor, a luta pelo fim da doutrinação dentro da escola é um passo importante para o investimento em uma educação mais igualitária? Importante. Principalmente Paulo Freire, em Clássica Obra, ele já disse na questão dos oprimidos de que esse tipo de conduta não é boa. O pluralismo de ideias é o ideal para uma sociedade que se pretende modernizar e não esse tipo de repressão a ideias, seja de A ou de B. Então, houve um erro aí da parte do professor. Doutor Vinícius Bugalho, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Posse. Obrigado, Rafael. Doutor Vinícius Bugalho, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube.